É isso aí galera, atualização nova, tô gravando aqui pelo celular, tá, rapidinho pra mostrar que a Kiko chegou de novo, vocês podem ver que eu já peguei as duas skins novas, de verão, tá, Shizuru e Fantasma, e sobrou 930 gemas, graças aos eventos que chegaram aí eu consegui formar muita gema e também jogando bastante o mini jogo da motinha. Bom, chegou isso daqui, peguei o de graça, né, não vou querer pegar esses outros, mas é interessante, também tem seletor Taimanin aqui, esse seletor vai até a lápis, bem legal, tem seletor de arma também, legal, é interessante, tem Nanomachine Demonite aqui, mas acho que não vale muito a pena. Eu tenho já essa skin aqui da Saika, tá até equipada na minha Saika aqui, ó, tá na Saika, tá no Errarahin. Bom, as campanhas, chegaram as campanhas, já fiz, já fiz ela já, que é pra você jogar com a Shizuru e com a Fantasma e outras também com a skin de verão. Faço isso daqui, daqui da gema também, tá. O Time 5 VR mudou, agora é ela, deixa eu ver uma coisa aqui, nada. E chegou a segunda parte do evento aqui, tá, já garanti já meus cristais, então não deixe de pegar as coisas importantes daqui, tá. Lembrando, nunca gaste gemas pra poder pegar esses itens, tá. É isso aí galera, vou jogar mais aqui, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou.